Salve galera, voltando aqui com Batman Arca Azon, né? Arca Azon, Exilion, ah mano, sei lá, esse jogo aqui que nós estamos jogando aqui. Parece o início do jogo, só que agora nós estamos usando o Coringa. Eu estou achando que o Batman é um poodle, vou dar de comer, vou levar para passear, eu prometo. Eu não deveria estar aqui. Tenho que revisar o teu prisioneiro, querida. Como seja, mas dê-te prisa porque ele não tem muito boa pinta. Pois não é muito, a verdade é que ele deveria dar-nos pena. Nunca chegou a superar a morte de seus pais, ele deixou bastante trastornado. O que é o que passa dentro de seu carro? Está perdido, não é mais que uma pintada de homem. Solta-me! É tudo teu, Joker. Ah, que bem! Vamos, jefe, estamos preparados! Eu tenho muito tempo esperando isso, Batman. Que comece a festa! A lo grande! Não, 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 não. Eu não entendi o que eu estava falando de uma cena! Eu estou amarrado ali. Como eu vou evitar o tiro do Batman? Como assim? Ah, eu acho que faria Caralho, que doido, mano Mas são vários Batman Dá uma olhada aqui Batman tá maluquinho, mano Tá me parecendo Sim, cara Como é que to Rechts? Não! Tchau Calma as minhas Elboro Quem pensa oe? Melhor E aí Aí está Foi sincronizada, não deu ruim Agora a loucura te dominará para sempre E aí Interessante, não? As telas de game of desse jogo, mano, muito bonito Quem tem que fazer? Quando me creio de que Joker pensava adunhar-se deste maricóndio Como muitos de nós, pensei que estava ruim Quando se explicou sua visão de um hospital dedicado a sentar-se de que os presos permaneceram tirados O maior tempo para sempre Pensava que estava ruim E me agarrou uma nova sonrisa É a cara que decidiu que tinha um ponto de razão Situado em uma pequena isla da Bahia de Gotham Hacemos o que há falta para assegurarnos de que nenhum lunático abandona o nido Nosso reciente éxito com Bruce Wayne Um típico caso de doble personalidade de los Aria Han cimentado a nossa reputação como pioneros de los mataderos humanos Nosso jefe de investigação, Dr. Craig, não ha feito muitos progresos Mas parece que ele desfruta de lo lindo com seu trabalho Então, o que mais dá? Nuestra nova galeria de pacientes está dirigida por Wayne Jones Me assegurando que ha curado a quase todos os pacientes que levantam E a tarde há de ter camas vacias em todas as galerias Nossa, quem mandou descer? Ha, ha, ha! Puta! Podes creer no que veis, Batman? Eres Batman, un gallina? Continua escondendo-te, Batman, encontrei-te Mas o boneco passou demais, ai ficou a pontinha dele Entendeu a pontinha do personagem que apareceu lá É a mente que te engaña Ou sou eu? Ah, o cara já tem ilusão Estás disfrutando de la dosis extra? Murphi, lágrito! Porra! Tô apertando o... Mano, eu apertei o trango duas vezes, mano Na moral Passar a botar a câmera na minha mão, mano Tô apertando o trango duas vezes, mano Tô apertando o trango duas vezes, mano Tô apertando o trango duas vezes, mano Estão tentando. Estão tentando saber que você esteve derrotado. Apertei ainda. O que você está fazendo isso? Você ingeriu suficientes toxinas para tornar loucos a 10 homens. O que você é? Por que você resiste, Batman? Estás tão louco como todos nós. Nós precisamos tanto como nós aqui. E para demonstrar que não inundar o alcantarillado Com tanto gás do terror que todas as mentes de Gotham Quedarão desmoronadas durante cien anos. Mais um troféuzinho aí para a gente. Caramba, é alto em. É, mas o vagabundo se escondeu. Fazer a melhoria do jogo aqui. Um doble. Estou atirando. Agora é doido. Galerinha, fechando por aqui. Nos vemos no próximo episódio do Deconado de Batman & Batman. Belezinha, galera. Não esqueça de avaliar o vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.